E estamos aqui para mais um emocionante vídeo aqui neste canal absurdo de pintura digital ou celularizada e hoje trazendo para vocês um vídeo dos pincéis que eu uso aqui no Ibis Pint começando já a atender ao pedido de vocês que vocês colocaram lá naquela vez que eu postei aqui na comunidade do YouTube eu vou começar primeiro pelos mais fáceis e vou deixar os difíceis para depois tem assunto que ainda não tem como eu abordar aqui no canal porque é muito complexo e eu não tenho como ainda explicar isso para vocês mas à medida do possível eu vou estar atendendo o pedido de vocês o que eu puder fazer eu vou fazer aqui e uma coisa eu quero que vocês prestem atenção neste vídeo assistam até o final porque eu vou falar os pincéis que eu uso e à medida que eu vou explicando eles eu vou colocar depois o QR Code então eu vou explicar um pincel, colocar o QR Code depois eu vou explicar outro pincel e colocar o QR Code então assista o vídeo inteiro porque eu não quero ver nenhum comentário aqui perguntando ai que pincel você usou para fazer tal coisa se eu ver esse comentário eu não vou dar nem coração, só de raiva rapaz eu tenho raiva que eu explico uma coisa e a pessoa vem perguntar a mesma coisa que eu expliquei porque não presta atenção, eu tenho raiva de que não presta atenção então presta atenção criatura então bora para o vídeo então vamos lá começar a mostrar os pincéis aqui aqui eu estou com vários exemplares de desenhos que eu fiz usando os pincel que eu vou mostrar para vocês então vamos lá, primeiro pincel mais famoso aqui do canal que praticamente todo mundo aqui que é inscrito já conhece que é o pastel macio, olha só ele tem essa característica ele é bem fácil de se lidar, bem tranquilo, ele serve para praticamente tudo desde o esboço até a line art e o acabamento final serve para fazer tudo, 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 tudo eu uso esse pincel quando eu faço um desenho, olha só nessa pintura aqui, um exemplo, que é um hiper realismo eu fiz aqui usando esse pincel junto com o aerógrafo, o combo dos melhores pincéis que serve para praticamente tudo pastel macio e aerógrafo porque o pastel macio ele tem uma característica meio de ser um pouco mais o pastel macio é um pouco mais duro, ele deixa as bordas mais duras e aí você vem com um bruxo de borrar para dar aquela suavizada e deixar tudo suave, e aí caso você não se agrade, caso fique manchado alguma coisa, aí vem só com aerógrafo aqui bacana aí você dá uma passadinha assim, mesclou, deixou o volume tranquilo ficou top, e é basicamente assim que eu vou usando que eu uso para praticamente tudo, eu fiz aqui tanto o cabelo quanto o olho, quanto o nariz, quanto a boca usando o pastel macio e aí o bruxo, o aerógrafo para áreas maiores por exemplo aqui aqui não dá para usar bastante o pastel macio então a gente vem aqui com o aerógrafo para preencher áreas maiores a gente vem aqui e passa e tal que é uma área grande e o aerógrafo preenche uma área maior então usando sempre esses dois pincéis você vai com certeza ter um ótimo resultado aí no seu desenho e o brush de borrar aqui que eu uso também é o pastel macio só que aqui não vou prezar colocar QR Code porque é só você procurar aqui você vai procurando aqui até achar o QR Code quer dizer, até achar o pastel macio vai procurando cadê o pastel rapaz é difícil de achar tem gente que fala aí, que comenta aí eu não achei o pastel quer dizer, o pincel procure direito o que você acha tá bem aqui, adiciona, aperta no mais que ele vai estar no personalizado que vai ficar muito mais fácil para você e uma coisa ele de fábrica ele vem no máximo aqui deixa eu repor no máximo ele vem 120 que é isso é o tamanho dele tá vendo aqui tá vendo aqui o tamanho dele o máximo dele é isso daqui para você poder aumentar mais você vem aqui nessa espessura máxima nessa engrenagem aqui definições você vem aqui e aumenta aumentou e aí você consegue aumentar muito mais ele deixa ele bem grande e é basicamente isso então esse pincel eu consigo fazer praticamente tudo com ele desde um hiperrealismo até uma pintura mais simplificada essa daqui é uma pintura mais estilizada e tal no cabelo no olho na boca em tudo até o traço você vê aqui que ainda tem uns pedaços dentro do esboço foi usando também o pastel macio nessa pintura aqui também estilo de anime isso aqui a galera gosta os otaku fedidos na hora que vê isso daqui fica louco tudo arranca os cabelos meu Deus olha só que coisa então eu usei no desenho praticamente inteiro o pastel macio junto com o eróglifo aqui no cabelo dá para ver que eu usei o eróglifo para dar um brilho para dar uma mesclada melhor e é isso daí no traço também eu usei o pastel macio você vê que é um pincel versátil para caramba dá para fazer praticamente tudo usando só eles então eu vou colocar o QR Code aí do pastel macio para vocês vocês tiram o print e adicionam aí o eróglifo não vou precisar porque ele já já está aí você vai só colocar ele aqui está no básico mesmo aqui eróglifo normal já não mexi em nada quer dizer a única coisa que eu mexi foi também na espessura praticamente todos os pincéis que tipo assim os que eu não mostrar aqui para vocês você vai aqui se você quiser usar eles você vai só aqui e aumentar a espessura máxima deles isso que você vai fazer em praticamente todos porque o tamanho de tela que eu uso eu uso 1300 por 2300 então com o tamanho máximo que ele vem o tamanho quer dizer de fábrica ele vem com o tamanho aqui ó 1000 o tamanho máximo dele é isso daqui ó percebe? ele não preenche a folha inteira se eu quiser fazer um fade grande aqui eu não vou conseguir então eu venho aqui e aumento a espessura máxima dele e aí agora eu consigo aumentar ele o tamanho da folha inteira praticamente olha só consigo preencher uma área bem grande então sempre faça isso nos pincéis caso você use uma folha grande a questão de usar o tamanho de folha varia de celular para celular tem celular que você vai conseguir usar um tamanho de folha grande tem celular que você não vai conseguir então não existe um tamanho fixo ah eu usei X que é muito bom você vai testando o tamanho que funciona no seu celular você usa aqui 1300 por 2300 é o tanto que o meu celular aguenta que se eu usar mais que só explode na minha mão e aí eu estou lascado mas é basicamente isso agora o próximo pincel que eu vou mostrar para vocês foi o que eu usei para fazer essa pintura e essa daqui também vocês veem que é o estilo ao mesmo sombra chapada não tem aquela transição suave igual essa daqui são sombras bem um negócio bem brusco mesmo tipo estilo de anime eu gostei bastante desse estilo é um estilo que eu gostei bastante de desenhar assim qual o pincel que eu usei eu usei esse daqui mesmo caneta de tinta dura só que a única coisa que eu fiz é que tipo de fábrica ele vem assim com a pontinha fina a única coisa que eu fiz foi aqui eu tirei essa ponta fina só isso como é que você tira a ponta fina você vem está bem aqui nessa opção segunda opção está vendo aqui a espessura do início e a espessura do fim deixa eu aumentar aqui para vocês verem olha só se eu puxo a barrinha aqui eu tiro a ponta fina e é só isso não tem segredo tranquilão eu usei esse pincel aqui nesse desenho inteiro praticamente eu usei também um aerógrafo normal para fazer uns balanços de tons eu vou mostrar já como é que eu faço então nesse desenho inteiro eu usei esse pincel aqui eu fiz aquele mesmo esquema de definição e aumentar a espessura máxima dele para eu poder preencher área maior então eu fiz a lineart você percebe que a lineart não tem variação de espessura por exemplo aqui o traço você percebe que o traço é contínuo ele tem a mesma espessura do começo ao fim eu não faço tipo em estilo de mangá que o traço vem assim aí tem uns pontos que são mais grosso assim aí outros que são mais finos e tal e tem aquela variação no traço não nesse estilo meu específico aqui que eu quis usar é para ter o traço contínuo bem fino você percebe que o traço é bem fino do mesmo jeito do começo ao fim sem variação fica um negócio bem interessante e a sombra como é que eu faço para fazer a sombra você percebe que tem uma sombra principal olha só tem uma sombra que é a principal aqui olha só que vem aqui que pega essa região toda aqui basicamente o braço inteiro aqui pega parece que nem tudo aqui a sombra principal eu passei digamos que uma mão de tinta esse pincel como é que ele funciona deixa eu mostrar antes que eu acabei esquecendo esse pincel ele é meio transparente quando você diminui a opacidade ele fica assim uma transparente olha só ele tem essa característica aqui só que quando você pincela aqui e tira o dedo da tela e risca de novo ele adiciona por cima aí o que você vai fazer você vai vir aqui nesse tipo está vendo o tipo e vai desativar e se separar cada traço desativou o que acontece na mesma opacidade que está aqui você riscou tirou o dedo da tela riscou de novo e vai continuar com a mesma opacidade ele vai preservar para mudar para aumentar tipo eu quero fazer mais uma sombra aqui mais escura aí você só mexe na opacidade tanto faz ser para mais ou ser para menos que ele vai adicionar por cima é só mexer na opacidade que ele vai adicionar beleza vocês entenderam isso daqui então foi basicamente assim que eu sobrei esse desenho então eu passei a primeira mão de tinta digamos assim a primeira sombra e aí para criar as outras sombras eu só mexo na opacidade aqui e aí eu vou passando eu passei digamos que a segunda mão de tinta e aí eu vou para a terceira que é tipo as arinhas mais que estão mais escurinhas aí eu vou de novo mexo de novo na opacidade e vou fazendo no desenho inteiro depois que eu fiz que eu vejo que eu quero uma área que eu quero mais escuro e aí eu vou aqui de novo mexo na opacidade aí eu vou escurecendo nas áreas que eu quero fazendo basicamente esse esqueminha aqui então tranquilo suave então não preciso colocar o QR Code eu mostrei para vocês como é que configura você só faz isso daí mexer na espessura se você quiser porque tem gente que pode ser que goste dessa característica dele com a ponta fina nesse desenho específico aqui eu não quis usar ponta fina eu uso para outras para outro tipo de desenho mas para essa pintura aqui específica essa e essa eu não quis usar ponta fina e o aerógrafo como é que eu faço aqui para quem é inscrito aqui do canal já sabe o macete que sempre quando eu termino o desenho eu venho com o aerógrafo normal coloco aqui uma camada de sobreposição colocando aqui uns tons você percebe que essa parte do desenho está bem amarelada eu fiz justamente isso eu taquei umas pinceladas assim você percebe que na hora que você dá uma pincelada assim ele dá uma saturada na cor é justamente isso isso dá um balanço isso deixa mais interessante porque isso meio que junta a sua pintura com o fundo com o ambiente dá uma ambiência para a sua pintura eu venho aqui e taquei um pouquinho só para dar um balanço mesmo e aqui também se você quiser você pode vir com a camada de adicionar por exemplo aqui ficou muito escuro eu quero clarear aí você vem aqui com o pincel aerógrafo mesmo dá umas batidinhas assim dá umas clareadas do jeito que você quiser você vai usar o pincel ao seu gosto então basicamente isso agora vamos para o próximo pincel de cenário que eu fiz exclusivamente para fazer cenário e que acabou tendo outra utilidade também que eu vou mostrar aqui cadê rapaz aqui que é aqui marker cenário e line art para fazer tanto cenário quanto line art interessante interessante que não sei que diabete mas praticamente todos os desenhistas todos os artistas com o tempo começam a usar uns pincel de textura assim para fazer esboço e para fazer os traços para fazer a line art no começo eu não gostava sinceramente eu usava eu usava aqui o caneta de tintadura para fazer a line art dos meus desenhos mas depois por algum motivo eu comecei a querer fazer a line art com um pincel assim de textura e aí foi quando eu comecei a criar esses pincéis aqui que acabou servindo também para fazer cenário esses pincéis aqui eu pensei exclusivamente para cenário e aí depois eu vi que ele funcionava para fazer traço e aí também eu uso eu vou mostrar aqui nesses pintores aqui de cima que eu uso para fazer o traço também mas aqui ó em cenário eu uso tem vários pincéis para cenário aqui ó tem esse marca cenário line art tem esse daqui também marca cenário cada um tem digamos com características específicas não diferencia muito um do outro praticamente todos são os mesmos só que tem uma coisinha outra coisinha ali que diferencia isso daí na hora que você estiver usando você vai testando e vai vendo um é muito bom para fazer mais tal coisa ali ó e o outro eu vou usar mais para outra questãozinha esse daqui ó ele funciona muito muito bem para a questão de fazer por exemplo mato fazer assim uns matinhos umas coisinhas assim ó funciona bacana porque ele tem as pontas mais coisadas desse jeito deixa eu botar um branco para vocês verem direto né que ele tem essas pontas assim mais irregular fica interessante então nessa pintura e nessa aqui eu usei esses pincéis de cenário para fazer os bonequinhos né esses bichinhos eu acabei usando eu usei esse pincel de cenário qualquer um desses pincéis de cenário funciona junto com o pastel macio porque né eu não consegui fazer os pelos direito com esse pincel de cenário aí eu acabei usando o pastel macio né que é para facilitar meu trabalho tanto é que vocês olhem aqui ó tem uma textura no rabo justamente porque eu estava usando esse pincel aqui para tentar colorir mas eu acabei não conseguindo e aí eu tive que mudar a estratégia da pintura e acabou saindo isso daí ó vocês percebem que a textura é a mesma tem uma texturinha aqui no rabo ó acabou ficando essa textura e é basicamente isso eu vou colocar o QR Code desses pincéis para vocês usarem serve tanto para você fazer line art quanto né a finalização do cenário e aí você vai testando e vai escolher qual que você vai preferir usar em cenário e também em line art né porque nem todos ficam bons na questão de usar na line art agora vamos para o próximo pincel que eu usei para fazer essa pintura e essa pintura eu fiz várias outras também usando esse mesmo pincel gostei bastante desse pincel se tornou bastante versátil que é esse pincel aqui ó marker translúcido ele tem praticamente o mesmo funcionamento da caneta de tinta dura ele tem praticamente o mesmo funcionamento aqui ó de ser transparente ele tem basicamente o mesmo funcionamento só que ele é um pincel que era para ser um pincel quer dizer que ele era um pincel de cenário e aí eu mexi algumas coisinhas e aí ele se tornou isso daqui que eu acabei gostando bastante olha só transparente também mesmo funcionamento mexer na opacidade aumentou né olha só vou adicionando e pelo fato dele ter essas pontinhas né com a texturinha e ser um pouco mais suave ele acaba deixando uma característica bem interessante ele funciona muito bem para você colorir desenhos pequenos porque presta atenção nessa dica que eu vou dar para vocês vocês estão vendo essa pintura que é um é uma personagem minha né foi eu que criei né e eu quis fazer ela de corpo todo para ser um exemplo né de como é que seria o traje dela e tal vocês percebem que a cabeça está ocupando um tamanho muito pequeno da folha né porque eu fiz usando a folha inteira assim ó então o tamanho da cabeça está num tamanho muito pequeno da folha se você tentar usar num desenho pequeno assim o pastel macio não vai funcionar direito você não vai conseguir fazer direito os detalhes das coisas porque ele não vai funcionar porque acaba que a área vai ficar tão pequena que você não vai ter espaço para trabalhar até mesmo o borrar o brush de borrar né o pastel macio você não vai conseguir usar ele direito num tamanho muito pequeno deixa eu mostrar aqui porque tipo ele está tão está tão pequeno você quer borrar o olho aqui ó não funciona direito fica um negócio muito ruim acaba bagunçando tudo e aí quando você estiver fazendo um desenho pequeno assim com a cabeça pequena com regiões do corpo pequeno você vai ter que usar outra estratégia para finalizar então você vai usar no caso quando estiver pequeno você vai usar esse brush de borrar aqui que vem de fábrica caneta de tinta macia você vai colocar ele que ele para borrar áreas pequenininhas ele funciona muito bem ele funciona muito melhor do que o brush do que o pastel macio para áreas pequenas agora quando você vai fazer um desenho de um rosto grande por exemplo aqui funciona muito bem para você borrar mas quando estiver pequeno funciona muito bem esse brush de borrar aqui junto com esse pincel aqui que eu fiz justamente para essa circunstância porque eu vi que eu não estava conseguindo finalizar essa pintura usando o pastel macio e aí eu acabei sem querer criando esse pincel aqui e eu comecei a finalizar e eu vi que fica muito bom olha só a transição é muito fácil você tipo abaixa a opacidade e aí você vai trabalhando para criar sombras e aí você quer adicionar quero que aqui fique mais escuro aí você só mexe aqui na opacidade e aí você vai criando as transições muito tranquilo muito fácil de lidar e aí também se você quiser criar um que é tipo aqui que eu fiz eu deixei aqui embaixo mais escuro e fui clareando para cima obviamente eu usei aerógrafo normal usei aqui o aerógrafo normal para criar essa sensação de que aqui embaixo estava mais escuro e aqui foi clareando usei praticamente para isso usei no fundo também e também aquele mesmo esqueminha de colocar a camada no sobreposição e passar uns uns toquezinhos com as coisinhas mais coisadas aqui para deixar um negócio mais interessante e foi basicamente isso eu usei tanto para fazer a line art desses desenhos aqui tanto para fazer a line art quanto a finalização colorir tudo usei esse pincel e a variação dele que é o marquê translúcido 2 que a diferença dele coisa pouca que é que a versão 1 ele é um pouco mais macio você consegue perceber que ele é um pouco mais macio agora a versão 2 ele é muito mais duro ele não tem essa maciez toda e eu usei justamente para esse daqui porque eu queria uma sombra mais dura olha só você percebe que a sombra é mais seca e eu usei justamente ele para fazer isso daqui tanto a line art quanto a finalização usei esses dois pincéis e é basicamente isso vou colocar aí o QR Code para vocês tirarem os prints e adicionarem aí é um pincel que você vai demorar um pouquinho para conseguir usar mas se você pegar as manhas tenho certeza que você vai conseguir fazer um desenho bacana usando eles agora vamos para o último pincel que foi o pincel que eu fiz recentemente que eu fiz essa pintura que eu particularmente gostei muito eu fiz o pincel e para testar ele eu fiz essa pintura aqui que eu gostei muito está vendo que tem uma textura tem todo ficou um resultado bem interessante que foi basicamente uma variação do pastel macio basicamente eu meio que misturei o pastel macio com a configuração do que eu acabei de mostrar para vocês do Marquei Translúcido porque se vocês prestarem atenção esse pastel macio translúcido olha o nome dele translúcido quase a mesma coisa tem a mesma configuração o mesmo funcionamento do outro olha só ele é transparente só que no caso esse eu deixei ativado aqui o tipo de separar cada traço porque eu queria cada vez que eu tirasse o dedo adicionasse eu queria fazer isso porque eu estava com preguiça de ficar mudando a opacidade ficou clarinho eu tenho que mudar a opacidade para adicionar fiquei com preguiça eu acabei deixando ativado e acabou que funcionou muito bem aí para criar a transição deixa ele com a opacidade bem baixa e aí vai só passando assim e aí você cria o degradê a transição da área mais escura da área mais escura para a mais clara tranquilo e aí eu fui usando ele no desenho inteiro criando os tons simplesmente fazendo esse mesmo esqueminha de ir passando aqui cada vez que passa vai adicionando um pouco em cima e é uma questão de você treinar um pouco porque também não é um pincel muito fácil de usar e para fazer os brilhos que eu já usei outro pincel que é a variação dele que é o pastel macio translúcido do WIS que eu usei exclusivamente para fazer os brilhos porque tem uma particularidade se você prestar atenção a versão 1 ele tem essa transparência toda aqui sempre que eu passo aqui olha só ele meio que adiciona por cima e fica uma marcação muito forte a versão 2 ele acaba não marcando tanto quanto o outro fica muito mais tranquilo de se lidar olha só agora a primeira versão se eu for tentar fazer a mesma coisa acaba que cada vez que eu passo adiciona e fica as marcações que eu não quero e aqui fica um negócio muito mais tranquilo então para fazer os brilhos aqui não ficava legal eu usar a versão 1 porque a versão 1 cada vez que eu passava aqui adicionava assim e aí ficava essas marcas eu não queria essas marcas eu queria que ficasse bem olha só fica bem mais homogêneo bem mais misturado é que nessa pintura eu quase nem usei o brush de borrar o brush de borrar que eu usei eu também fiz o mesmo esquema para ficar com 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 essa característica aqui eu tive que mexer no brush de borrar não sei se vocês vão conseguir entender agora como foi o que eu fiz mas eu peguei o brush de borrar configurei eu vim aqui em textura eu adicionei essa textura para o papel de desenho aumentei esse botão aqui de opacidade eu coloquei em 138 a escala eu coloquei em 23 e basicamente foi isso e ele funciona com o brush de borrar só com textura olha só ele é o brush de borrar aquele lá o pastel macio só que com textura e também eu usei aqui nessa pintura o aeróglifo só que eu coloquei também uma texturinha no aeróglifo olha só coloquei uma texturinha no aeróglifo para corrigir tipo alguns tons por exemplo aqui tinha que ficar esquisito e aí para corrigir eu passei eu coloquei o aeróglifo só para dar um balanço melhor nos tons e tal como eu não queria que ficasse liso eu queria que ficasse com textura eu coloquei essa texturinha no aeróglifo e aí eu vou colocar para vocês o QR Code para vocês tirarem o print e adicionarem aí nos seus pincéis e é basicamente isso esse era o último pincel que eu queria mostrar para vocês que eu fiz todas essas pinturas aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo você que não é inscrito nesse canal se inscreva para você receber mais dicas mais ideias coisas novas aqui que eu vou estar trazendo para vocês e é isso deixe seu like se inscreva no canal me sigam no Instagram também meu Instagram aí e até um próximo vídeo quem sabe